Ricardo Fernandes, Sr. Presidente, restante mesa, Sr. Presidente, Vice-Presidente e restante Executivo, Srs. e Srs. Deputados, público presente e online, estamos hoje a apreciar o relatório de discussão orçamental do terceiro trimestre de 2022 da empresa Municipal Parque Estejo, tida a 100% pela Câmara Municipal de Oeiras. Em termos económicos, os resultados da sua atividade, face ao período homólogo, aumentaram expressamente, desde o volume de negócios ao cash flow líquido. Porém, registra-se uma quebra ligeira dos indicadores de setoraria e de equilíbrio financeiro, o que nos levanta algumas reservas, face à intenção de ação da Administração, fazer uma gestão financeira prudente. Face ao orçamentado, verifica-se uma execução em linha com o previsto, mesmo sem o pagamento do subsídio à exploração orçamentado, mas não transmitido pela Câmara Municipal. Estes resultados devem-se, em grande parte, ao largamento das zonas de estacionamento limitado, com um aumento de 1.497 lugares, mais 2,12,7% face a período homólogo, distribuídos pelas zonas de Oeiras, Orla-Ribeirinha, Passo-Arcos e Passo-Arcos. Sobre o aumento do gasto de estacionamento tarifado, nada temos de contra, desde devidamente consensualizada com os comerciantes e moradores. Uma regulação e uma fiscalização eficaz promove uma maior rotatividade, possibilitando o estacionamento de moradores e facilitando o acesso ao comércio. Porém, estamos contra soluções de regularização de estacionamento em cima dos passeios, optando pela criação de espaços tarifados e criação de zonas de coexistência e sem qualquer marcação da zona de entrada, sendo disso exemplos, casos em Lindavelha e Miraflores. Para além da adequada sinalização, neste caso existente, é necessária a marcação de uma zona de entrada, que é fundamental para incutir ao condutor o necessário comportamento cauteloso face aos outros utilizadores vulneráveis. Em espaços tão carregados de carros, como é a Avenida dos Bombeiros Voluntários, em Algés, Portanto, o Partido Socialista defende que não se justifica roubar espaço público de acesso ao peão para mais estacionamentos em cima do passeio, tendo de haver mais ponderação e bom senso. Verificamos também o aumento da fiscalização, suportada pelo aumento do número de trabalhadores. Até ao terceiro trimestre de 2023, a Parque Estége já tinha emitido cerca de 14.216 altos de contornação, um aumento de 1.586% face ao período homólogo. Também os bloqueamentos e rebocos subiram face ao período homólogo, respectivamente 115% e 62%. Como já defendemos na proposta do contrato de programa com a Parque Estégeos, é nosso entendimento que estas fiscalizações devem ser acompanhadas por períodos prévios de sensibilização, com campanhas de sensibilização contra os comportamentos abusivos, o que não temos nota que se tenha verificado. Sobre as restantes atividades do período de análise, destacamos a mudança da imagem da empresa, a abertura do novo posto de atendimento, o facto de estarem a ser programadas mais canais de comunicação e de serviço com o cidadão, como sendo excelentes sinais de proximidade com o cidadão. O Partido Socialista irá continuar acompanhado de perto da atividade da Parque Estégeos, estando principalmente preocupada com o equilíbrio financeiro da empresa, a qualidade do serviço prestado aos ou herenses e o bem-estar dos trabalhadores da empresa. Sra. Presidente, Sr. Presidente, recentemente tivemos conhecimento de cidadãos que pagaram o tarifário por Pace Implex, mas foram multados e bloqueados pela Parque Estégeos. Parece que há uma troca de acusações entre a Parque Estégeos e a empresa tecnológica e, no meio, temos os cidadãos de feraldades. Pode esclarecer o ponto de situação desta atrapalhada? Se este modo de pagamento não é seguro e credível, deverá ser descartado das opções de pagamento e devolvido os valores aos cidadãos. Disse. Obrigado por assistir! Obrigado.